Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, ainda sobrevivendo aqui, logo, logo estaremos zero. Toda sexta-feira a gente tem isso aqui, onde a gente faz um levantamento que teve de mais levantes durante a semana. De qualquer forma, a galera consegue acompanhar grande parte disso pelos shorts e reels que a gente posta. Para lembrar, como sempre, aqui embaixo na descrição deste vídeo tem o link para as notícias, para quem quiser aprofundar o que eu comento aqui, como um guia ali. E no final a gente tem os podcasts, sempre vão lembrar que o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativa do mercado financeiro. Isso dito, começamos com o IBC-BR, vindo acima do esperado, 0,6% mês contra mês, 2,47% nos últimos 12 meses, completamente fora do que o mercado esperava, o que mostra novamente a capacidade, o fato de que eu falo no BM, que projeção quer dizer zero, certo? Eles erram consistentemente isso aqui, então a ideia de se basear em projeção é simplesmente ridícula. E a gente tem aí uma economia mais forte do que esperado pelo mercado, o que não vejo afetando pelos números que a gente vê entregues, alguns melhores, outros piores, não vejo afetando a expectativa de inflação. Até por isso, a gente teve na sequência justamente a redução de mais meio ponto percentual na taxa de juros no Brasil, na Selic, que está para 10,75%, isso já vinha contratado, inclusive a próxima reunião já vem contratado também uma queda, e foi reafirmado aqui que a próxima reunião temos contratação novamente de meio ponto percentual de queda. O que aconteceu ali em várias notícias, que eu acho que é uma boa falar aqui e comentar, é o quê? A galera começou a, manchete de jornal começou a falar, Copom chega no final, sinaliza a finalização da queda de juros, não foi isso que eles sinalizaram, sinalizaram, Copom finaliza, final da queda de juros, não foi isso que eles sinalizaram, o que eles sinalizaram é que eles têm a garantia, com base nos dados até o momento, de que a próxima redução de juros se fará pelos dados que a gente viu até agora. Eles estão conseguindo, eles estão com tanta tranquilidade nos dados, que eles estão conseguindo dizer, a próxima queda de juros já está contratada, a gente tem pelo menos mais uma de meio ponto percentual, as coisas andando nessa direção. E a partir dali, eles vão começar a avaliar com base nos dados que vão ser divulgados. O que é mais do que natural, certo? Quanto mais próximo eu chego de níveis ali que começam a, de fato, ter um efeito mais de soltar a economia, de liberar a economia, maior é o escrutínio que eu tenho que ter para dados versus minhas atitudes. De modo que o que eles estão dizendo com só garantir a próxima reunião é que eles não estão garantindo como vai ser o futuro, mas que será tomada a decisão com base justamente nos dados, à medida que a gente vai chegando nesse ponto. Então, tudo o que tem ali é a aproximação de níveis mais baixos de juros versus a inflação entregue, que eles têm que começar a tomar decisão com maior acompanhamento do que está sendo dado de dados pela economia versus o que a gente tem ali de possibilidade de redução de taxa de juros. Então, não tem qualquer tipo de indicativo de final de ciclo de corte nem nada disso. O que tem é que, a partir de agora, a gente não tem mais, pelo menos não nesse momento, é possível que na próxima reunião tenha a queda de juros e a garantia da próxima queda de juros a partir daquela reunião. O que eles não estão dando é um horizonte tão longo de garantia de queda de juros. Então, zero de mudança na tese, zero de aumento de preocupação aqui. Junto disso, a gente tem o Fed, que manteve os juros inalterados como esperado e continua sinalizando três cortes de juros para o período de 2004, o que acabou surpreendendo positivamente o mercado. Eu não vejo essa ideia de ficar tentando adivinhar quanto vai ser ou não vai ser como positivo, eu acho que é contraproducente, tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, a fala ali do Jerome Powell vem na direção de... Eles veem ali a inflação mais resiliente agora no final, ainda teimosa, mas indo numa direção de arrefecimento contínuo, que é o que a gente tem acompanhado por vários e vários dados. Então, a gente deve ter, possivelmente em junho, mas a gente deve ter aí, eventualmente, a redução da inflação dos juros americanos, que justamente deve ser mais um fator aí que deve liberar um pouco mais pujança econômica. A gente não tem, provavelmente, nenhum tipo de risco, nem aqui no Brasil, nem lá nos Estados Unidos, de recessão nesse momento, mas não deixa de ser algo que, eventualmente, tem que ser feito justamente para não ter aquele efeito da restrição monetária acabando... que não acabe causando problemas maiores na economia, como o aumento de desemprego de forma mais agressiva e por aí vai. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem a Petrobras subsidiando o combustível nacional. A gente tem, no ano de 2004, com a operação da Petrobras mantendo preços consideramente abaixo, com defasagem forte versus o preço internacional, o que justamente mostra a disponibilidade da empresa de trabalhar ali para tentar auxiliar no controle do custo de vida aqui no Brasil, da inflação, o que, claramente, é a ingerência do governo. Volto a reforçar, sim. A empresa toma a decisão, ela é estatal, ela tem parte de investidores ali privados, quem estiver ali dentro sabe onde está se colocando, mas, basicamente, aqui a gente tem uma manutenção do preço defasado ali no momento onde teve aumento de tributo. Então, o aumento de tributo acaba gerando caixa ali para estados e governo federal, e a parte do preço não tem um aumento muito agressivo, porque a Petrobras, justamente, não elevou os preços para acompanhar o mercado internacional, de modo que isso daí constitui, literalmente, subsídio do preço de combustível aqui no Brasil. Isso, claramente, mostra a ingerência do governo ali dentro, é mais um ponto que mostra a ingerência do governo ali dentro. Aí, a questão, assim, se você parar para pensar, é positivo para todo mundo que está comprando combustível, combustível negativo para a Petrobras que está subsidiando. E ali, em parte do subsídio, é um dinheiro que, distribuído para dividendos, vai para o Tijolo Nacional. Então, basicamente, o país como um todo está pagando o subsídio do combustível aqui no Brasil. Só para dar uma compreensão de como é que está funcionando a gestão da Petrobras. A Marra Energy, conseguindo trocar o conselho da 3R Petroleum, isso daí tudo naquele plano de fusão com a Petro Recôncavo, da parte, se não me engano, da parte offshore da 3R Petroleum para a Petro Recôncavo e aí fazer algum nível de troca de ações ali para fundir a 3R, se não me engano, fica com a parte onshore. Eu não lembro exatamente se é onshore a que vai, é onshore a que fica, mas acho que é offshore a que vai. De qualquer forma, mais um passo nessa direção, a gente deve ter a continuidade do avanço no direcionamento de uma possível fusão entre 3R Petroleum e Petro Recôncavo, sempre com a possibilidade de ter valores e condições discutidas, mas indo mais um passo nessa direção. A Enalta com o Bradesco virando o maior acionista após conversão da dívida da Queiroz Galvão, a gente teve ali comentado isso na análise que estava no canal, foi postado no canal no final de semana passado, o Bradesco assume 25,5% aproximadamente da participação nas ações da Enalta e a gente tem basicamente resolvido aquele embrólio que tinha justamente da estrutura acionária da empresa. falando aí na Enalta, ela vendendo 20% ali da parte de Atlanta e Oliva, os campos de petróleo, os postos de petróleo, os campos, desculpa, de petróleo, e colocando aí 300 milhões de dólares no caixa, o que é uma quantidade considerável de capital. Vale a pena justamente ver ali qual é a moeda de troca do Pão Positivo, ela não é com a capacidade de extração futura, tanto de Atlanta quanto de Oliva, versus a compra de 20% da operação por 300 milhões de dólares, de qualquer forma é um movimento relevante aí para comentar da operação. A Vale enfrentando a ação bilionária na Holanda, está com relação à barragem de Mariana, a gente tem aí a possibilidade de 3,6 bilhões de reais, se não me engano, de dólares, desculpa, 3,6 bilhões de dólares, se não me engano é o valor. Agora já me perdi aqui, mas se não me engano era 3,6 bilhões de dólares, aqui já não está aberto. Mas é uma ação aí que foi impetrada na Holanda, e é uma ação conjunta, é uma class action, é uma ação conjunta justamente buscando ali algum nível de... Agora fiquei até curioso se é 3,6 ou 36, mas acho que é 3,6 bilhões. De qualquer forma tem comentado no Reel, no Short, no canal, não precisa me estender aqui, qualquer busca aí no Google, a galera encontra ou então aqui possivelmente até na matéria, que eu realmente não encontrei os números agora. Magazine Luiza propondo para fechar aqui nos ativos fora do portfólio, um grupamento de 10 para 1 das ações. Lembrando sempre, o grupamento não afeta em nada a operação da empresa, não altera a quantidade de capacidade de venda, qualidade operacional, lucratividade, nem nada. Então isso aqui basicamente junta cada 10 ações em uma, e aí o valor automaticamente deveria multiplicar por 10 ali, dado que não tem nenhuma alteração nem de nível de participação, nem de montante financeiro investido no ativo, nem nada. Basicamente ele só transforma 10 ações em uma ação, o valor soma. Então se eu tenho 10 ações de R$1, vira uma ação de R$10 e continua negociando como se nada tivesse acontecido a partir do momento do dia da flipada ali do grupamento. Passando nos ativos do portfólio, a gente tem duas plantas da Minerva da Colômbia sendo aprovadas pela exportação para a China, isso daí soma 12 plantas da Minerva, 5 no Brasil, 4 na Argentina, se não me engano, 2, 1, desculpa, 4 no Uruguai, 1 na Argentina, e agora 2 na Colômbia. Então relevante para a gente, a gente passa de 10 para 12, a gente teve recentemente a aprovação do 8 para 10 ali, que foram mais 2 aqui no Brasil, que foram comentados no canal, se não me engano, semana passada. Então abre aí um leque, no caso da Colômbia, ele abre um leque de, são as primeiras duas que a gente tem na Colômbia, então abre um leque ali para a exportação de carne colombiana para a China, que a gente não tinha antes, e abre também um leque para remanejo de produção de picote de gado, de produção frigorífica. Caso a gente tenha que remanejar, a gente consegue agora com mais plantas ainda, o que é bem positivo para atuar ali na dinâmica nossa, que é basicamente exportadora, a operação ali é 70% de exportação. A Pets negando negociação para a fusão com a Petlove, falou que não tem qualquer conversa sobre o assunto, a gente teve no começo da semana, justamente explicando que, olha, antes de querer avaliar e tal, é bom a gente ter alguma informação, porque nem se sabe se isso daí vai vingar ou não, anteriormente foi comentado a possibilidade de fusão com a Cobase, também não tinha absolutamente nada fixo, nada efetivo, que fosse o que aconteceu. E aqui a gente tem novamente essa mesma situação. Por último, aqui a gente tem o Grupo Caso Bahia, logo no começo da semana, num movimento muito positivo, concluindo aquele alongamento das 9ª emissão de debêntures, 1,5 bi de reais em dívida para 36 meses à frente, tinha vencimento no ano de 2024 e 2025. A gente alonga a dívida lá para frente e a gente tem aí caixa cobrindo, caixa recebíveis de cartão, mas recebíveis de cartão de uma percentual muito pequena, cobrindo basicamente até o final de 2026, o que dá para a gente um espaço muito tranquilo para a operação continuar com a reestruturação, que deve cada vez mais trazer não só melhoria na estrutura de capital, como melhoria na qualidade operacional entregue. Então, bem alinhado, mais um movimento muito positivo na direção e a queda do preço continua, continua dando mais desconto ainda, a gente deve ter, eventualmente continuando esse processo de queda de preço, como hoje agressivamente, a gente possivelmente deva ter mais uma dobrada de posição aí. Passando aos podcasts, a gente tem, primeiramente, o PBS News Hour com a questão da reeleição do Putin, comentando aqui o que é, o panorama que se tem, de gente que entende do assunto, o panorama que se tem de como é que fica agora com essa reeleição, a dinâmica com a guerra da Ucrânia, então o nome é What Putin's Continued Rule in Russia means Ukraine to Ukraine and the world, eles esqueceram de botar o to aqui, mas basicamente é isso, tá? E a gente tem, por último aqui, falando genericamente do Bloomberg Surveillance, o Bloomberg Surveillance é um podcast que vem todo dia na Bloomberg, e no final do Bloomberg Surveillance, às vezes vem mais de um episódio, mais de um episódio num dia, mas no final do episódio, de um deles, não lembro, eu não sei diferenciar aí qual é, mas em um deles, no final, os últimos sete, oito minutos, eles têm a parte que eles comentam as notícias do dia, é simplesmente engraçado, divertido, o jeito que eles falam das notícias é bizarro que a Bloomberg seja o ponto que eu acho engraçado, mas esse ponto deles discutindo notícia ali no final é simplesmente muito divertido, e todo dia quando chega, é newspaper headlines que eles dizem aqui, com a Lisa Matheo, que ela é muito, muito, muito divertida, e quando ela começa a contar e tal, e a troca de informação com eles, com o Gracinho e tal, é muito divertido, esse é um momento ali do podcast no dia que eu fico esperando ansiosamente, porque de fato, é legal de assistir, é divertido, eu dou risada. Pô, então por hoje, ficamos por aqui, tá, precisando de mim, estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que em Aprendimento na Bolsa Opera, como é o detalhe, hoje, essa semana, a gente teve um pouquinho de alívio aí na pressão toda, peço desculpas, mas eu peguei uma virose, alguma coisa assim, aí botei os bofos para fora, quinta-feira, então quinta-feira ainda estava bem debilitado, a gente, por sorte, não precisou parar com abertura de mercado nem nada, mas estamos aí praticamente de volta no 0x0, estou ainda um pouco baqueado, mas logo, logo antes 0, valeu galera, beijão.